O que é o Bairros? Aqui é o nosso closet, olha que delícia, cheio de sapato, roupa, joia, biju e aqui o camarim. A Lala agora está se arrumando, está se preparando para os desfiles, vai lá lá. Vai fazer coque? Vou fazer um coquezinho para espantar o calor. Eu estou maquiada bem de levinho porque eu queria passar um batom mais escuro hoje, mais forte. Estou com uma saia pink, acho que vou passar batom pink. Qual você já passou, Lala? Eu passei esse nudezinho mais claro. O nude eu já passei também. Bom, eu vou partir para o pink, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Eu prometi que ontem eu fiz o post, tem um monte de gente aí tentando adivinhar qual é a marca, eu não tenho ideia se já existe essa marca, se ela é conhecida por alguma outra coisa. Eu vi que tem gente falando que é arezzo, boticário. Eu também não sei qual é, juro que eu não sei. Depois eu dou em primeira mão quando eu descobrir também. Eles não estão acostumados a me ver com batom forte, então hoje vamos variar. E aí, gostaram? É esse aqui, viu? Depois vamos ver se eu faço mais alguns outros para vocês verem a cor. Tchau, tchau.